Quanto de dinheiro que eu preciso para começar a fazer Swing Trade? Roda a vinheta! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal. É muito bacana você estar participando aqui. Logo de cara, fica um convite para você se inscrever aqui embaixo no canal, ativar as notificações para sempre estar recebendo os vídeos que nós postamos aqui todas as semanas, os comentários ao vivo de mercado na parte da manhã, todas as atualizações, eventos, tudo que é bacana sobre Bolsa de Valores. E também, se fizer sentido a você o vídeo de hoje, deixa seu like, aperta o botão aqui e rapidinho, então você acaba ajudando muito o canal e a gente consegue também ter uma noção se você está curtindo o conteúdo que nós postamos aqui com muito carinho a você. Então o vídeo de hoje, eu acho que é um vídeo muito bacana, um vídeo muito pertinente para a gente tocar um pouco de ideia. Quanto de dinheiro que eu preciso para fazer a Swing Trade? Se você parou nesse vídeo, se você não sabe o que é Swing Trade, se você não sabe como configurar uma plataforma, se você não sabe qual a porcentagem de dinheiro que a gente possa vir a ganhar no mês fazendo esta operação, e muito mais. Você vai ver diversos vídeos aqui no canal, então terminando esse daqui, procura aí, digita Swing Trade, que você vai ter uma série de vídeos onde você vai ver mais específico esta modalidade. Show de bola? Como aqui o tema é dinheiro, quanto que eu preciso para começar no mercado, neste modelo operacional, a gente vai focar nisso daqui. Show de bola? Então o que a gente percebe na prática versus teoria? Prática, a gente vê muitas pessoas colocando um dinheiro na bolsa de valores, tendo de repente uma falsa ilusão que aquele dinheiro vai se transformar em milhões da noite para o dia. Então infelizmente a gente vê algumas pessoas aí no YouTube fazendo falsas promessas que você vai ficar milionário da noite para o dia, fazendo aí trades, swing trades, em cima de barco, em cima de lancha, na praia. Ou seja, eu confesso para você que nós não curtimos esta maneira de levar o mercado financeiro a público. O mercado financeiro é algo sério, o dinheiro não aceita desaforo, você precisa estudar, você precisa entender o que você está fazendo, você tem que ter uma metodologia, você tem que ter um gerenciamento de risco. Então a gente acaba percebendo que muitas pessoas colocam muito dinheiro, aquele dinheiro que de repente vai fazer falta tudo ou nada, vende o carro, vende a casa, enfia na bolsa para fazer swing trade, começar a potencializar os ganhos, sem meio que saber o que está fazendo. Então se eu fosse te dar uma dica, isso aqui é o que eu vejo na prática, é todo mundo Marquinho? Obviamente que não, mas algumas pessoas tendem para esse lado, e eu não gostaria que você partisse para esse lado. Bolsa de Valores é algo sério, algo idôneo, dá para ter rentabilidade bacana, sabendo dos riscos e tendo uma metodologia de gerenciamento de risco, pelo menos a gente pensa assim aqui na casa. Não sei se faz sentido isso galera, se faz sentido, deixa seu like aqui para saber se faz sentido isso para você também. Como que é a teoria? Na teoria, primeiro é interessante você estudar, você saber o que você está fazendo. A princípio você treinar no modo simulador, você fazer as suas operações em swing trade, entender como que você coloca uma ordem de compra, a posição do seu stop, como que você sai no pregão do dia seguinte, ou seja, você ter uma metodologia bacana. A partir do momento que com um gerenciamento de risco, uma metodologia, você está tendo rendimentos naquela semana, segunda semana, terceira, no mês, no segundo mês, terceiro mês, ou seja, opa, acho que eu consegui entender essa filosofia de investimentos. Aí sim você vai começar o processo com dinheiro de verdade. Mas quanto de dinheiro que eu coloco? E agora? E essa pergunta, quanto que eu coloco? Então se eu fosse te dar uma dica, principalmente para você que está começando agora, nesse modelo operacional, você tem que entrar com um valor que não venha lhe fazer falta, tá? Ou seja, destine um valor dentro do seu orçamento, que obviamente esse dinheiro não está comprometido com financiamento, empréstimo, água, luz, telefone, aluguel, imposto, planta de saúde, assim por diante, um dinheiro que não venha lhe fazer falta, tá? E a partir deste dinheiro que não venha lhe fazer falta, você vai começar as suas operações, beleza? Marquinho, mas me fala um número, eu preciso saber o dinheiro, eu ganho mil reais, eu ganho dois mil, eu ganho cem, eu ganho cem mil, eu ganho um milhão por mês. Qual que é o valor? Repetindo, cada um tem um número, e você vai ver dentro do seu orçamento, qual o valor que não venha lhe fazer falta, mas para não ficar em cima do muro. para ser bem coerente, tá? Eu creio, como a gente busca aí uma rentabilidade de dentro de um plano operacional de 1%, todo swing trade que a gente vai fazer, a gente almeja em média 1%. tem tipo de trade que a gente busca 0,5%, 0,7%, 1,5%, 2%, quando tem uma mega de uma oportunidade, dá para buscar 2%, 3%, 5%, 6%, 7%, dá para buscar, não é sempre, tá? Mas se você conseguir 0,5% no dia, um no outro, 1,5%, 2%, 2,5%, 0,7%, tomo umas ré também, pô, perdi meio ponto, perdi um ponto percentual também, mas de repente você tem uma metodologia onde no final do mês você tem uma rentabilidade, igual a gente postou aqui em algum lugar aqui no canal, vamos falar que você consiga, num cenário conservador, você consiga de repente fazer 5% ao mês, 5%, né? Entre ganhos e perdas, tudo bonitinho, pagando todos os impostos, 5%. 5% ao mês hoje é bastante coisa, né? Dentre diversos ativos, você ganhar 5% em renda variável hoje é um bom negócio. De repente você ganhar 7%, 2,5%, você ganhe 1%. Você já vai estar ganhando muito mais que muitas outras opções aí de rentabilização, né? Em média, né? Você pegando aí historicamente, pegando percentual 10% a 15%, é interessante, né? Pela metodologia, então eu acho extremamente plausível isso daí. Então, exemplo, vamos falar que você faça um investimento com R$1.000,00. Com uma rentabilidade, vamos colocar de 5%, né? R$1.000,00 a 5% daria R$50,00. Se você colocasse aí R$10.000,00 a 5% daria R$500,00. E assim você começaria a ter mais ou menos uma noção, né? Obviamente que eu estou falando um cenário, historicamente, dentro de todo o plano, falando por mim, há mais de 11 anos, eu tenho uma rentabilidade um pouquinho maior fazendo este tipo de operação. Então, sendo bem conservador, historicamente, 5% é interessante, tá? Dentro da metodologia. Então, você já vai tendo mais ou menos uma noção de um risco retorno, o aporte que eu preciso para colocar, deixando muito bem claro que tem meses que tem uma rentabilidade menor, tem meses que tem uma rentabilidade maior, tem meses que estoura. E quando você pega no longo prazo, em 12 meses, você tem uma rentabilidade que bate muito fundo, bate muitos ativos com método, com gerenciamento de risco, tocando em paralelo, tá? Então, por isso, se você quiser aprender mais sobre este mercado, eu aconselharia muito você rodar o canal. Tem diversos vídeos também para você se aprofundar mais. E, obviamente, se faz sentido a você. De atimão, eu falo que sim, porque é um negócio que você toca em paralelo. É uma fonte de renda extra para você construir o seu patrimônio aí, a partir, ao longo do tempo. Show de bola? Tamo junto? Guarda o dinheiro aí para começar. Bons investimentos a você e bom swing trade. Valeu, até o próximo vídeo.